Olá, meus amores! Passando o time com essa carinha mais de doente, né, gente? Ainda tô doentinha ainda. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu tô aí há mais de semana com uma gripe forte, dor de cabeça e direto. Mas é que não é fácil. É que o tempo é muito frio mesmo, a umidade aqui é muito intensa. Eu tô com o calentador ligado pra gravar aqui pra vocês, porque tem que suportar o frio hoje. Mas é assim mesmo, faz parte, né? Então é isso, meus amores. Mas antes de começar esse vídeo, vai aí dando seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos e também falem aí abaixo o que vocês acham do Diane, tá bom? Do Diane 35, pós ou contra, que vocês tiveram usando o Diane 35, se vocês têm vontade de usar. E é isso. Então vamos lá pro que interessa. Meus amores, antes de usar o Diane 35, eu tava desse jeito aqui, com essa cara, tá bom? Não se assustem, porque eu também me assustei muito. Foi muito difícil pra mim. Todo mundo sabe aí que eu usei várias e várias receitinhas caseiras. Minha irmã, principalmente. Meu marido também via bastante usando aí o Diane, ó. As receitinhas caseiras, gente, foi muita, muita coisa que eu usei. Muitas coisas que me ajudaram, sim. Muitas coisas que pioraram a minha situação. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando pra vocês aí as receitinhas que realmente funcionaram e as receitinhas que acabaram piorando a minha situação, coloquem aí abaixo também, porque vai ser um prazer gravar pra vocês, tá bom? Mas, gente, antes de falar do Diane, eu comprei um remédio, o nome dele é Nilva, tá, gente? Eu comprei ele na internet, eu acho que é assim que pronuncia também. Ele tem ácido salicílico e também calendura, que eu acho que também é assim que se pronuncia. Ele me ajudou bastante também nas acnes pequenas, tá? Ele acabava acalmando a pele, tá bom? Mas ele é um remédio que você tem que passar com bastante cuidado. Eu comprei ele na internet, eu passava ele assim com bastante cuidado e dormia com ele. Ele é uma loção, só que por ele ter álcool, tá, gente? Ele tem álcool, você tem que passar ele com bastante cautela, bastante cautela mesmo, tá bom? E, gente, só que ele não tava resolvendo meus problemas, por quê? É porque eu tava com as acnes hormonais e as acnes hormonais, gente, elas é muito perigosas, tá? Elas começam a se amutuar, assim, sabe? Parecendo fazendo caminhãozinhos, assim, na pele, detonando tudo, tudo, gente. Eu não conseguia colocar o meu rosto no travesseiro, eu chorava, gente, pra dormir, sabe? E foi terrível, gente. Não era só o emocional, não era só porque estava com a cara toda desfigurada. Foi porque eu não conseguia dormir, gente. Aquilo ali tava me tirando o melhor de mim, que era o meu sorriso. Quem me conhece sabe que eu sou muito feliz, que o melhor de mim é o meu sorriso, é a minha alegria. E eu não conseguia, assim, demonstrar tanto a minha alegria como antes por conta do meu rosto, gente. Nós, mulheres, sabemos, né, que autoestima é tudo, né? E quando a nossa autoestima está baixa, a gente não consegue demonstrar o que somos, como somos, né? Então, às vezes, a gente deixa a desejar quando a gente tá com a autoestima lá embaixo. Que era o meu caso na época, tá? Então, também, uma conhecida minha, até me presenteou essa pomadinha também. Ela é pra acne, ela é da Mary Kay. Eu usei ela algumas vezes, mas também não vi efeito, porque a minha pele, como eu disse pra vocês, já estava bastante danificada, gente, muito ferida. Então, assim, o que acalmava a minha pele eram as coisas caseiras, porque as pomadinhas já estavam queimando a minha pele demais. Então, o meu problema já não era por fora, gente, era dentro, tá? Então, eu tinha que tratar dentro, já não era a pele em si, né? Era por dentro, era o meu organismo, né? Eram os hormônios por dentro. Então, as pomadinhas já não faziam efeito em modo nenhum, tá? Então, eu parei as pomadinhas. Gente, tá tudo cheio, olha. Tá tudo cheio. Pomada cheia, olha. Olha aqui, pra vocês verem. Cheia. Tudo cheio. Olha aqui. Tudo, ó, ó, ó. Tudo, tá, gente? Tudo, tudo, tudo. Eu sei que dá dor, né? Porque eu acho que alguém queria estar usando isso aqui. Lembrando, gente, que eu paguei aqui 40 euros. 40 euros nesse remédio. Foi 40 euros pra ele não fazer efeito nenhum. Aí que eu me desesperei mesmo. Porque eu paguei 40 euros. É quem sabe... 40 euros é muito dinheiro, gente. Então, assim, pelo menos pra mim, né? Que dou valor a cada centavo. Quem morou no Brasil sabe o que é ter valor. Dar valor nas coisas, principalmente quando você é mãe. Então, isso aqui pra mim é muito caro. Isso pra mim, na verdade, isso aqui pra mim é um luxo, tá? Eu que sou mãe não pagaria. Mas paguei pelo estado que tava a minha pele. Tá bom? E acabei também comprando esse protetor solar. Que esse sim me ajudou, gente. Até perdi a tampinha dele. Já tá acabando. Ele é da Avene. Ele tem no Brasil, tá? Gente, ele é um amor. Ele é o meu querido. Eu uso ele desde janeiro. Desde janeiro. E assim, não foi o meu dermatologista que passou. Não foi o meu médico de cabeceira que passou. Dematologista não. Ela é mulher. Dematologista. Quem me passou foi a mulher da farmácia. O nome dela é Eva. E ela foi um amor comigo. E ela falou, passa esse aqui que vai te ajudar bastante. Realmente me ajudou bastante. Bastante, bastante mesmo. Tá? Esse protetor solar, eu não vou deixar ele já mais. Esse sim funciona. E pelo menos me ajudou a não queimar tanto a minha pele mais, né? Então, meu médico resolveu me passar o Diane. O Diane 35 aqui. É o Diane Diário. Tá? A cabeça tá baixo. O Diane Diário. Eu não tenho a caixinha dele porque eu já tô acabando. Só que aí eu só... E aqui a gente compra com cartão. Então, só é liberado pra mim daqui uns três dias. Faltando três dias pra dar os sete dias de pausa. É que libera pra mim comprar, tá? Gente, aqui eu pago nele 35 cêntimos. Eu sei, é muito barato. 35 cêntimos, tá? E se você não tiver o cartão, se ele é prescrito... Na verdade, você não compra se não for prescrito o médico. Mas se você não tiver o cartão da saúde daqui e ele prescrever pra você, o médico prescrever pra você, você vai pagar nele aí um e pouquinho, tá? Porque você tem 40% de desconto no seu medicamento. Tá bom? Só que nesse aqui eu só tenho 10%. Gente, mas vamos. 10%? Imagina se me desse 40% pra mim... Olha só. De 40%, imagina. Se 10% eu pago 35 cêntimos. Então, é muito barato, né? Então, não precisava 40%. Melhor me dar de graça. E eu falei isso pro farmacêutico, ele me deu de graça. Será que ele achou que eu não tinha 35 cêntimos? Eu até falei pra minha amiga, eu falei, gente, o que é isso? O homem me deu o trem de graça. Aí tá bom, aceitei, né, gente? De graça, a gente aceita tudo. Aí 35 cêntimos não precisava, né? 40 ninguém quer me dar. 40 tá aí, eu não sei. Ninguém quer me dar de graça, mas tudo bem. E é isso, gente. Eu tô usando ele. Ele tá me ajudando bastante. Não vejo efeito de negócio de queda. Ah, ele reduziu a minha queda. Por quê? Porque eu já faço outros tratamentos no meu cabelo, né? Todo mundo sabe que eu cuido muito do meu cabelo. Então, eu não vou dizer pra vocês que ele parou a minha queda do cabelo, porque não faço a mínima ideia. Mas, realmente, ele me ajudou muito na minha pele. Tá bom? No apetite, né? Que eu como muito. Então, assim, eu vi que ele aumentou a minha fome também. Eu como muito. Mas, graças a Deus, como eu faço esporte, né? Como eu faço academia. Eu não vejo tanto efeito, assim, porque a energia que eu como aqui em casa, eu gasto na academia. Então, tudo que eu consumo, eu gasto ali na academia. Até acabo pegando mais pesado, né? Na academia. Então, é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês que eu tô usando ele desde janeiro. E que tem me ajudado bastante. E, graças a Deus, assim, depois que eu... Demorou muito, gente. Até voltei lá. Falei com o médico. Falei, não tá fazendo efeito, não tá fazendo efeito, não tá fazendo efeito. Mas, sim, fez bastante efeito, sim. E eu tô usando ele desde quando eu tava com o Dio. Tá bom? Muita gente perguntava ali. Você tava usando o anticoncepcional e o Dio ao mesmo tempo. É porque o Dio era pra prevenir e o anticoncepcional era pra prevenir e tratar a acne, tá? Porque, pra quem não sabe, o Diany 35 trata acne, tá? Trata a pele. Na verdade, ele é mais prescrito pras mulheres quando sofrem com acne, tá bom? Quando tem problema. Então, é isso, meus amores. Eu queria compartilhar com vocês que o Diany tem me ajudado bastante. E eu queria saber de vocês, se você já usou o Diany, o que vocês acharam de Diany, tá bom? Fale aí abaixo. Ah, e outra coisa, você falou sempre a Meliane, o Diany dá trombose. Também comentei isso com a minha médica e ela falou que qualquer anticonceptivo, tá bom? Qualquer método que tenha hormônio que seja ingerível, pode tirar trombose, tá bom? Então, não é só o Diany, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, tô muito contente com o Diany 35. E que eu quero saber de vocês também. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Beijo, amo vocês.